Os tipos de avanços, todos integrados nesse hino, a ecologia criada pela Montagem Dependente de Padre Miguel. Vamos a nossa companheira Leilani. Sorrinha e Roxinho, o casal de mestres salas, número 1 da Padre Miguel. Roxinho foi mestre salas, número nota 10, durante muitos anos. Roxinho, dá pra repetir a nota 10 esse ano? Vai tirar a nota 10 de novo? Ô filho, queria eu me julgar pra me dar nota 10, mas vou lutar. Mesmo com o calor, não atrapalha nada? A animação é total? O sambista não sente nada. Então vai lá, como é que é a nota 10? Rede Globo, Carnaval 83. Novos aspectos da Montagem Dependente de Padre Miguel, já tomando um maior espaço ao longo da Marquês de Sapucaí. A temática das fantasias continua a mesma, índios, mas vai mudando suas cores e feitiços, mostrando a diversificação de tribos e da criação indígena. Vamos ao companheiro Paulo Alceu. Aqui na concentração nós estamos com o rei do frevo, Luiz Alves. E esse é o homem que tá aí pulando, sambando e levando esse pessoal todo que está entrando na Marquês de Sapucaí. É o início, desde o início das escolas de samba, às 18 horas, aqui nessa pista eu estou trabalhando. Fui só trocar de roupa. Tá cansado, não? Não, eu trabalho pra esse fim mesmo, é disposição, é carnaval carioca. A minha disposição é pra dar também alegria. Sol aí não atrapalha um pouco? Não, pra mim quanto mais sol, melhor. Quanto mais quente, melhor, porque eu sou da terra do sol e calor. É Pernambuco. Pernambuco, Pernambuco é Brasil. E eu aqui estou me divertindo com o samba também, amando da Rio Tu. E pra mim é dar o meu coração dentro desse carnaval. Avenida Sua vai entrando e vai acompanhando a mocidade independente Padre Miguel. Rede Globo, Carnaval 83. Aqui no ponto de partida, a escola vai passando, levantando a plateia, despertando aplausos e muita gente cantando samba. Mas ainda falta muita escola. Vamos um pouco mais adiante, porque no centro da pista está o nosso companheiro Milton Gomes. A mocidade independente de Padre Miguel, 31 anos de samba, fundada em 2 de março de 52, entra na Marquês de Sapucaí pensando em vitória. Sua última vitória foi em 79 com o enredo O Descobrimento do Brasil. Oito quadros dividem a apresentação da mocidade independente de Padre Miguel. Nesta primeira apresentação, o tema é um abraço ao índio brasileiro. Carro, abre alas, meu verde xingu. E com os primeiros destaques, Ilva representando a Palmeira Real. Logo depois, xinguanas, Anísia de Boia, Valéria Adracena, Arli, carnaúba do Xingu e Nina Seringal Xinguano. Esta é a visão do Xingu, nos primórdios da sua criação. Sua primitiva natureza, os cerrados, as florestas, os matagais, a fauna e a flora. Este é o primeiro quadro desta apresentação de mocidade independente de Padre Miguel. Já podemos sentir a força da bateria. que é uma silência para a palmeira real. Música Música Enquanto vamos vendo essas cenas, vamos sentir a força desta bateria famosíssima, a bateria do mestre André, que deixou o Andrezinho como seu representante, e que juntamente com o mestre Léo, dirigem a bateria da mocidade independente de Padre Miguel. E nós vamos ver daqui a pouco, fazendo aquela sua famosa célebre demonstração. Música Esta ainda é a visão dos segundos primórdios de sua criação. Temos ligado ao primeiro quadro. Música Logo depois do nascimento do homem, o seu destaque é o índio. Música Suas tribos. Mas olha aí a bateria famosa da mocidade independente de Padre Miguel, procurando o seu posicionamento ao longo da Marquês de Sapucaí, para segurar o vítimo, para que o samba não atravesse. Música Predominância do verde, muito bem equilibrado. Música Música O trabalho do Ricardo Valesco, Fernando Pinto. Música Aí temos uma presença constante na mocidade independente. Olha o compasso, a marcação da bateria da mocidade independente de Padre Miguel. Antigamente ela era praticamente a única força da escola, mas a mocidade cresceu. A bateria, é claro, conta com o seu lugar certo, permanente, definitivo. Música Música E agora a evolução ao longo da Marquês de Sapucaí. Música Música Essas alas já se enquadram no quadro número 2, suas tribos. Música Ela mostra o surgimento do homem na região xinguana, os grandes troncos indígenas do Xingu, Tupi Caribe, Jesuaque e os Trumais. Música Observaremos nessa passagem do segundo quadro, a indumentária xinguana através das suas tribos, Kamayurá, Calapalo, Caicuru, Trumai e Tchucarramãe. Música O destaque deste quadro é Vera Benévolo, o Índia Moreno. Música Música Aí já temos o quadro número 2, suas tribos. Música Nós temos o quadro, o som também mais próximo ao nosso posto e juntamente com a bateria, nota 10 da mocidade independente de Padre Miguel, podemos interessar agora imagens, som, ambientes para os nossos amigos. Música Música Bateria show Música 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 Diretores da escola e funcionando a evolução. Música E agora as alas vão se misturando, dando uma bela visão de conjunto. Música Música Quando Xingu era Xingu, este é o tema principal do emprego. Música 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 Dia 20 Dia 20 Video Show Os Grandes Momentos da TV Para você que não viu ou gostaria de ver novamente, sempre aos domingos, duas da tarde. Música Música São 3 mil desfilantes Música 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 E a menina Bárbara Música 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 Bem, está armada na Marquês Sapucaí, o componente da mocidade independente de Padre Miguel. Música Vamos para o segundo quadro, suas tribos. Música Aí está a representação dos grandes troncos indígenas do Xingu. Música 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 São 3 mil componentes, divididos por 8 quadros. Música Vamos mostrando aí o segundo quadro. Música Quando o Xingu era o Xingu é o primeiro quadro e este segundo suas tribos. Música Muito boa, muito boa evolução dos componentes da mocidade independente de Padre Miguel. Música Música Vamos agora a exposição das artes, suas cores, xinguanas, as expressões artísticas do homem do Xingu. Sua arte plumária e pictórica, a cerâmica e o artesanato indígena. Música 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 O destaque desta ala é Mariazinha. Música 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 Esses três primeiros quadros são uma espécie de apresentação da escola. Logo depois, a partir do quadro número 4, muda totalmente o andamento e o desenvolvimento do enredo. Música 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 Os senhores observem a marcação diferente da mocidade independente, a constante no desfile. Veja que cada escola tem a sua característica em termos de bateria. A bateria da mangueira daquele compasso marcado, do império, da imperatriz leopolinense, da Vila Isabel, da mocidade independente de Padre Miguel, é isto que nós estamos ouvindo, é bateria show, tudo isso criação do mestre André, famoso diretor de bateria, que entregou a batuta ao seu filho Andrezinho, depois de sua morte é claro, e ao mestre Léo. Andrezinho segue os passos do pai. Música Mestre Sala e porta-bandeira Mirins. Música Agora o som do carro, do puxador de samba, já está mais próximo aqui do nosso poste, já podemos ouvir bem a voz de Ney Viana, do samba como era verde e o meu xingu. Os autores são Dico da Viola, Paulinho da Cidade e Tionzinho da Cidade e Adil. Música 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 Os três primeiros quadros do enredo já passaram, praticamente. Vamos aguardar agora a virada. Deverá ser o momento em que a bateria vai procurar a sua posição. Normalmente, a bateria se posiciona, praticamente no meio do desfile. É o que deve acontecer. Música Destaque, Mariazinha, arte xinguana. Música Música A marca da pastora, o desfile da mocidade independente de Padre Miguel, se conta muito no desfile de uma escola. Música E os componentes da mocidade independente de Padre Miguel, ainda lutam com alguma dificuldade para limpar a avenida. Porque foi invadida. Penúltima escola, escola forte, escola que reúne algumas esperanças ou muitas esperanças. É claro que a avenida fica realmente tomada. Mas a escola vai prosseguindo da sua evolução de qualquer maneira. E vai bem. Música Música A voz de Neiviana sobressaído agora do desfile. Olha aí o Roxinho. Mestre Sala famoso. Música Agora o primeiro Mestre Sala e a primeira porta-bandeira. Soinha com a bandeira da escola. E o Roxinho, primeiro Mestre Sala. Música Seus mitos e lendas. É o quadro número 4. Ou deu a louca no Xingu, segundo o próprio carnavalesco Fernando Pinto. Música Neste quadro nós temos a aparição do Morena, paraíso fluvial xinguano. Região lendária na confluência dos rios que formam o Rio Xingu. Temos aí a morada do Sol, Coate, da Lua, Iaê e do criador Maihut Sinim. Música Cidade Independente de Padre Miguel. Vão entrar agora neste quarto quadro. Deu a louca no Xingu. Música 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 Doutor Castor de Andrade. Música Presidente de Honra da Mocidade Independente de Padre Miguel. Música 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 Novamente a Vilma Dias, que defende com todas as forças a mocidade independente de Padre Miguel. Música 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 E as alas que integram este quadro, fazendo as suas evoluções normais. O Morená é um paraíso fluvial xinguano. É uma região lendária na confluência dos rios que formam o Xingu. Os rios nos chamam de Morada do Sol, Coate e da Lua. E aí? Suas festas e rituais. Este é o quadro número 5. Neste quadro, pela armação da escola, nós teremos grandes destaques. Desde o pavão misterioso do Xingu com Bete Andrade, encantadas noites do Morená, onde poderemos ver Paulo Varelli, representando o Sol, e Carlos Valente, a Lua. E o Pai Vucinim, o Criador. O detalhe do público, presente até esta hora, aplaudindo a mocidade independente de Padre Miguel. E aí tem gente que chegou ontem, às 4 horas da tarde. Bela posição, muito cômodo. A Lua posição, muito cômodo. Música Já aqui na altura do posto central o quadro número 5 Música Boa a resposta do público ao samba de uma cidade independente de Padre Miguel Música E agora a empolgação do samba mesmo Música 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 Este é Augusto Silva representando o sol Música E as alas de sustentação vão seguindo o carro principal deste quadro Música 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 Já está saindo Isso aí significa que já estamos entrando no final do desfile Faltando apenas a apresentação de mais um quadro Que o Xingu seja sempre o Xingu Tranquilidade absoluta aqui no canto esquerdo Passeando pela pista Onde devia haver apenas samba Bateria evoluindo agora juntamente com a escola Fez o seu trabalho sustentando o ritmo Marcando a divisão para que o samba não atravessasse E que não atravessou Ney Viana continua sendo um excelente puxador de samba Bem forte o calor nesta manhã de segunda-feira Isto para sambistas que estão já seis, sete horas se preparando Na concentração, na armação das escolas Esperando a sua vez com estas roubas pesadas Deve prejudicar bastante o sambista Mas mesmo assim os componentes da mocidade independente de Padre Miguel Fazem uma boa evolução O quadro final tem o título de que o Xingu seja sempre o Xingu Novamente para sempre o verde, as matas, o Xingu A esperança de uma preservação racional Pela demarcação das terras indígenas Outro detalhe da arquibancada Os destaques deste quadro são a Dilson Representando o cacique Camaiuré Manuel Carlos, cacique Calapalo Nilton Alves, cacique Caicuru Dilair Lacerda, cacique Trumai Cayambe, cacique Xucurraman Cacique Trumai, cacique Trumai, cacique Trumai, cacique Trumai Amor Stream, cacique Trumai, cacique Trumai, cacique Trumai, cacique Trumai Nilton Alves, cacique Trumai, cacique Trumai Eovim pilotas em que crició Deu a louca no Xingu Assim a mocidade independente de Padre Miguel Vai completando seu desfile neste carnaval de 83 E aí a representação dos efeitos que o homem branco Vem produzindo no local onde o Xingu era o Xingu É claro que é uma sátira Pesos, o M people é querido A manhã é uma sátira Amém. 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 Vai bem longe o carro do som com o puxador Ney Viana e os compositores do samba. Como era verde o meu xingu. Para rememorar os autores são Dico da Biola, Paulinho Mocidade, Tiãozinho da Mocidade e Adil. E o puxador Ney Viana, puxador oficial da Mocidade Independente de Padre Miguel. Vejam bem, a Marquês de Sabucaí dividida. Dividida não, vantagem para aqueles que peletaram na pista. Como era verde o meu xingu. Muito boa a proposta de Fernando Pinto para este carnaval de 1983. Esse destaque é Marlene Paiva. Foi campeoníssima nos antigos bairros de fantasia do teatro municipal. Ela se passou a dedicar-se a Mocidade Independente de Padre Miguel. Todos os anos ela é uma presença marcante como destaque da Mocidade. Marlene Paiva. Marlene Paiva. Um dos principais destaques da Mocidade Independente de Padre Miguel. Marlene Paiva. 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 Que o Xingu seja sempre um Xingu. Este é o último quadro do enredo. Estamos assim chegando ao final do desfile da mocidade independente de Padre Miguel. Vai bem longe o som da bateria. Bateria comandada por Andrezinho e Mestre Léo. A ala das baianas. A evolução das baianas está muito boa. Apesar do roubo de 50% da pista. Já praticamente no ponto de dispersão. A bateria da mocidade independente de Padre Miguel. E também o carro do som com o chateador Neiviana. As imagens finais do desfile da mocidade independente de Padre Miguel. Diretoria da mocidade independente para terminar. Aqueles que dirigem a escola durante todo o ano para este momento. Para estes aplausos. Março. Novas estreias em tempo global. Dia 20. Batalha dos Astros. Um jogo emocionante e divertido com os artistas da Globo. Sempre aos domingos. Três da tarde. Este é o tema final. Pela demarcação das terras indígenas. Os destaques representando os caciques Kamiayoré, Calapalo, Caicuru, Trumai e Kayambe. Um jogo emocionante e divertido. Próximo jogo emocionante e divertido com os artistas da Globo. Patrulha das terras indígenas em seguidão. Obrigado. Intervalha dos Astros. Aparela dos Astros. Impeора das terras indígenas. Está com os artistas da Globo. 했os da Globo. É uma batalha dos Astros. Música Aí temos o final do desfile da mocidade independente de Padre Miguel Passando aqui pelo nosso posto central Deslocando-se o carro do som para o início do desfile da próxima escola Que será a Beija-Flor de Dilópolis Música Música Vamos agora a análise dos nossos jurados Inicialmente para comentar o quesito samba, enredo e também a comissão de frente Nosso companheiro Sérgio Cabral Eu não pretendo excepcionar o dito da viola nem o Paulinho na sua cidade Que aliás são excelentes compositores Mas o samba da mocidade esse ano não foi dos melhores não Inclusive ele vai para o grupo que recebeu as melhores notas desse desfile Aquele grupo que recebeu nota 8 E essa é a nota que eu dou para o samba enredo da mocidade Agora a comissão de frente foi uma bela surpresa Foi criativa, bonita, foi uma bela comissão de frente E para ela eu dou nota 9 Para analisar fantasia, alegoria e adereços, Mauro Monteiro Bom, vamos por partes Alegoria e adereços As alegorias estavam muito mal acabadas mesmo Arame segurando as coisas Até mesmo um pedaço de alegoria caindo E os componentes da escola segurando Não é o caso dessa aí Mas é o caso daquela que tem os índios Vários índios já tentando cair A minha nota Vai para uma única alegoria E pelo mérito dessa única alegoria Que é aquele passaralho Moderno Que tem os carros em cima E a poluição É a coragem de ter feito essa alegoria A nota é 9 As fantasias Ele incorreu para mim num erro O desenvolvimento desse tema Como era verde, meu xingu Sugeria muitos tipos de fantasia Muitos tipos de fantasia Quer dizer, toda a fauna Principalmente a fauna Todos os pássaros Não tiveram presente em nenhuma fantasia Ele preferiu colocar só os índios Enfocar só os índios E tornou isso um desfile monótono Porque por mais imaginação Que tenha um carnavalhejo Que não se chama Alino Rodrigues Para fazer fantasia de índio Ele não consegue Não variar Então a nota para fantasia é 8 E para comentar a bateria Da Bocidade Independente de Padre Miguel O nosso maestro Guilho de Moraes É, a bateria de Padre Miguel Conhecidamente é uma bateria nota 10 E ela veio mais devagar Eu ia falar sobre isso Mas o Dico já explicou Que eles fizeram isso propositalmente Pensando nas coroas E etc e etc Mas mantiveram o ritmo Um ritmo bem cadenciado E ainda vão pular tomando Ainda está lá na frente o som Nota 10 Analisando o enredo Da Mocidade Independente Macedo Miranda Filho Bom, parece que dessa vez O carnavalesco Fernando Pinto Conseguiu se livrar Das garras ameaçadoras Da influência do Tropicalia Maravilha Que para quem não sabe É um enredo que ele fez uma vez E ficou copiando o resto da vida Mas dessa vez Ele conseguiu resolver O problema de um tema Assim como direi Assim tão atual Tão forte E que no fundo Eu acho mesmo muito chato Índio Em escola de samba É um negócio insuportável Porque acaba ficando tudo igual Mas isso é Opinião pessoal Tecnicamente Não é como discutir Que a apresentação do enredo Foi bastante linear O desenvolvimento Bastante claro Nenhum buraco Em relação ao tema Até uma certa criatividade E Com a frieza Que deve caracterizar O jogador Contra meu gosto pessoal A nota 10 Evolução Mestre Sala e Porta Bandeira Do ponto de vista De Lena Frias Foi uma evolução Compacta e alegre Do carnaval ecológico Fernando Pinto Carnavalista Padre Miguel As alas fluiram bem Realizaram bem As estilizações coreográficas De danças indígenas Assim foi o desfile Que teve alguns momentos Curiosos Como aquelas alas Que satirizaram O aculturamento Dos índios Não teve destaques Extraordinários De evolução Mas a Padre Miguel Conseguiu um desempenho Muito uniforme Nesse quesito E fazer uma dança Ágil e bonita Debaixo de um sol De 40 graus Realmente É uma coisa que merece Uma nota 9 Agora antecipando Os carros dos índios Do Xingu A escola trouxe um par Muito bom De mestre Sala e Porta Bandeira Mirins O garotinho já sabe Inclusive desenvolver Uma bonita coreografia De mestre Sala Que é perfeita Em roxinho O primeiro mestre Sala Da escola E em Soninha Primeira Porta Bandeira Nota 10 No quesito Mestre Sala E Porta Bandeira Analisando o quesito Harmonia Ricardo Cravo Albim Olha eu acho a escola Certamente simpática E apresentou um desfile Quase correto Mas também só Quase correto Do ponto de vista De harmonia A verdade é que o franco O samba foi fraco Pouco conhecido Mas subiu no desfile Sendo cantado Com muita força E com muita garra Ajudando com isso A catapultar Era a harmonia da escola Emoldurando A bela ideia ecológica Um brado de alerta Útil Generoso A escola passou Razoavelmente bem Pela Marquês Sapucaí Apesar de uma coisa Realmente preocupante O gigantismo Perfeitamente detectado Sobretudo No terço final Em que a escola passava Por outro lado O peso excessivo De alguns carros Alegóricos Afetaram de algum modo A fluidez da evolução Da escola Em muitos momentos importantes A nota é nove Destacando os pontos altos Do desfile Da mocidade independente De Padre Miguel Sérgio Cabral Bom, vamos às notas Da mocidade independente Bateria dez Harmonia nove Samba enredo oito Evolução nove Fantasia oito Enredo dez Comissão de frente nove Alegoria adereços nove Metsal e porta bandeira dez Conjunto oito Total Noventa pontos Portanto A mocidade Debre Metsal e porta Metsal e porta Metsal e porta Metsal e porta